Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, estava vendo de novo o trailer, estava pensando uma coisa que eu estava pensando, pensei muito, pensei muito, eu vi o trailer e fiquei encucado com uma coisa, porque o Atreus fala no trailer assim, a mulher, aquela misteriosa, fala assim, esse arco não é muito grande para você? Ele fala assim, minha mãe me deu ele, que eu vou melhorar com o tempo. E o arco ele é mágico, tem os seus certos poderes, o arco tem uns tiros de raio, tiros de fogo, pelo que eu vi no trailer, tem uns tiros meio loucos ali, e eu estava pensando e fui pesquisar na internet um pouco e vi, e vi que na mitologia nórdica existe uma deusa guerreira chamada Skadi, não sei se é bem assim a pronúncia dela, porque eu não sou um cara conhecedor da mitologia grega, que seria esta queridinha aí que está aparecendo aí, e a história dela é bem interessante, na mitologia nórdica Skadi, é esposa do deus Uller, e ex-esposa do deus Nihort, é a deusa do inverno, caça, montanhas e esqui, é considerada a protetora das montanhas e dos esquiadores, é a mãe, é a mãe com o Nihort de Freya e Frey, que também são dois deuses, é a linda, filho do gigante Tiazi, a deusa do inverno da caça dos montanhas e esqui, depois da morte de Tiazi, assassinato devido a uma peripécia de Loki, Skadi decide vingar-se dos Aesir, que não estão sendo capazes de se defender e batendo numa mulher, resolveram reparar o mal, pedindo a Skadi que se casasse com um deles, daí, tendo em conta que unicamente os seus pés, já que o resto do corpo dos deuses que ela podia escolher para casar, ela só viu os pés, né, o resto do corpo estava tapado, para ver, para que a sua escolha fosse aleatória, Skadi escolheu os pés mais bonitos, pensando em ser os de Baldr, e é o deus, que é escolhido, sei lá como é que fala esse nome, que é escolhido e com quem ele vai viver nas montanhas gélidas e ruidosas, no entanto, Nihort, acho que é isso que se fala, mesmo sendo deus das águas, não conseguiu coabitar com o gelo de Skadi, o casamento não deu certo, pois enquanto seu esposo preferia viver nas praias, perto do mar, em Nuatum, sei lá como é que se fala isso, ela preferia habitar as montanhas e lugares altos, como em, não consigo falar isso, o antigo palácio de seu pai, no casamento de Skadi e Nihort, nasceram Freia e Frey, outras fontes mitológicas indicam que ela se casou mais tarde com o deus, Ayrsir Ullr, então, fiquei pensando nisso, li sobre isso, ela tem um arco, ela tem que ter uma deusa arqueira, ou a deusa guerreira, que utiliza um arco, pode ser que o Caleice seja ter um um tchaca-tchaca-rabutchaca com ela, e ela foi morta de alguma forma, ou por ter se envolvido com um deus grego, por ter, sei lá, feito alguma coisa que os deuses não aprovaram, se envolveu com um deus grego, fora da mitologia deles, e acabou tendo esse filho híbrido, que também é um deus, e pode ser que daí tenha esse tipo de doença, esse choque de mitologias, então, achei bem interessante, essa deusa Skadi pode ser que seja a mãe de Atreus, e por isso eles fazem aquela oferenda diferenciada lá, que eles fazem lá, que faz aquela reza, é, da entrega do corpo lá, para o Kikildo dos Mortos, né, achei bem interessante, o que vocês acharam? Será que Atreus é filho de Skadi? A deusa guerreira? Não sei, deixem sua opinião aí, e até mais. Obrigado. Obrigado.